Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz do canal Power Coffee Maker e hoje vou trazer para vocês a nossa segunda parte do filme do Lego Harry Potter, jogo aí para o Nintendo Switch, mas antes disso, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí para você ficar sabendo de mais gameplays de Lego Harry Potter e compartilha o vídeo aí com todo mundo aí, com seus amigos, com todo mundo que você puder conhecer, puder compartilhar. Então, bora lá para a nossa segunda parte do filme, galera. Vambora galera, vamos lá. Ok, peço. Terminamos a nossa última gameplay, terminamos né galera, a nossa parte 1 do filme. Agora vamos para a segunda parte né galera, vamos ver o que que acontece, que na primeira parte do jogo a gente viu que é igualzinho o filme, olha o primeiro filme. Vamos lá né, aí ó, começo do ano 2, isso, vamos para o ano 2, hein galera, vamos lá. Se você é fã ou tem um amiguinho que é fã, compartilha esse vídeo aí com ele galera, olha lá. Proibido mágica, eita de castigo, que estilos mais prego, hein galera. Tá bom, tá bom. Não, proibido, você está proibido ir lá para Hogwarts. Ih. Tchê. 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 que ia estar escondendo galinha cartinha nossa se mete em creme com ela ferrou agora é o outro menino tá rachando esse bico ele vai subir e tá de castigo trancou a janela e xing e agora hein eu tava arrastando o bico achei que tá prendendo né ó e não e conseguiu fugir ai, nós estamos indo para a casa do Ron e ferrou o carro todo galera ai, eu quero correr boa boa vamos lá, vamos vamos ver se a gente consegue consertar o carro ah, não é um carro não galera pera ai, mas vai entrar aqui? vamo lá ai, irmãzinha do Ron ah, o que é isso? ai, olha que massa boa preparando o almoço sai logo boa ok pronto será que a gente tem que ir galera? ah, tá aqui ó mas pera ai, antes disso dar uma fuçada aqui boa boa nada ok vamos ver mais pecinhas quanto mais pecinhas melhor né galera vamo lá apertar o ar aqui pra ver o que que acontece ah, tá é o é o Ron vamos lá ah, tá, tem que ser a irmã do Ron tá, vamos procurar a irmã dele cadê a irmã dele? cadê a irmã dela? cadê a irmã dela? a caixa aqui tá mexendo ah, achei ah, achei ah boa agora sim agora dá pra ai aqui ó o que é isso? trocar por hell e agora boa ah, malandragem ah 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 eita a primeira viagem dele ah 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 Cheei! Oh! Ah, que é? Que massa né galera, tá idêntico ao filme, que que é isso, louco? Oh, já secreto aqui? Nada, vamos ver aqui com essa, nada, vamos mudar aqui pro Hagrid, nada também, é, sem nada. Tá, ó, e aqui, o que acontece, nada, boa, ah, o que mais? Boa, vai abrir, ó. E ó, parece que era um balão né? Ó, tem coisa aqui. Ah, e ó, fez os peixinhos reviver, haha. Interessante. Ó, não olhando. Será que a gente consegue acertar o dragão? Parece que não né? Tá, vamos subir? Opa, tem coisa aqui. Ó, tá limpinha, ó. Tem coisa aqui, ó. Tante. Pro lado de cá. E ó, agora sim, agora vai dar pra... Vai né? Aí ó, boa. É uma espada. Tá, ok. E aqui a gente tem que colocar essa espada. Ah, hahaha. Ó, que massa, legal. Esses puzzles de Lego é muito doido né galera? E ó, se você conhece algum amiguinho que é fã de Lego de Harry Potter, ó. Compartilha esse vídeo com ele aí ó. Vamos pegar a chave. Chave pra cá, é, aqui mesmo. Opa. Oh, legal, ó galera. O que será que tem lá pra cima, hein? Vamos dar uma investigada aqui em cima. Aqui ó, tá vendo? Coisas. Sempre bom investigar, né galera? E tá maluco doido ali ó, o esqueletão. Só isso? Mais nada? Parece que é só né? E tem um cadeado. Ufa, trancado aqui, mãe. Consegui achar nada. Tá. Bora. Vamos sair da casa. Vamos lá galera. Perder mais tempo aqui na casa não. Bora. Ah. Trocar pro Harry. Ok. O Hagrid. Tem coisa aqui em cima, hein galera. Boa. Mais pecinhas. Boa. Trocar pro Hagrid. Aqui ó. O Hagrid aqui. Aqui ó. Boa. Yeah. Boa. Aqui não tem nada não. Tem não. Aqui tá fechado. Ok. Trocar pro Hell de novo. Eita. Que isso? Tô com meu. ó. Ó. Aqui tá meio sinistro. Não tá galera? A parada aqui tá meio estranha, hein. Boa. Boa. Ah. Tem uma parada ali galera, hein. Mas não dá pra gente. O que será que a gente tem que fazer pra ir lá? Nada. Trocar aqui pra capinha. Também nada. Trocar aqui pro Hagrid. É. Agora nada. Ah tá. Pera aí. Pera aí. Coisa aqui. Ah. Pô. Aí ó. Que pergunte lá. Eu queria entrar ali né. Mas não é bunda ali, hein. Mais coisa aqui pra cima hein galera. Tá vendo? Aqui ó. Beleza. Vamo lá. Cadê? E aí ó, vai, aí pega Ah, nada, é, nada, eu queria pegar aquilo ali galera, mas, consegui, boa Deu Boa Tá, vamos lá Trocar pro heavy de novo Vamos lá né galera Ixi, o bicho tá pegando a galera Ah, o cara, mesma coisa, olha lá Ela arrumou o livro da menina Ixi, o cara é do mal, o pai do braco é do mal E ó, leva completo galera, legal demais né galera, tá igualzinho aos fios galera, muito bom Boa Eu queria ter pegado aquela, aquele símbolo lá, mas eu não consegui É isso aí galera, vamos encerrar por aqui, vamos continuar na nossa próxima gameplay, mas não deixe de se inscrever no canal aí ó, aperta aí ó, inscreva no canal, deixa seu like aí ó, pra ajudar o canal a crescer, ative o sininho pra você ficar sabendo de mais gameplays aí de Lego Harry Potter aí ó, no canal ó, e compartilha esse vídeo aí com todo mundo, com a mamãe, com o papai, com todos os amigos que você conhece aí, pra ajudar o nosso canal a crescer, então, até a próxima galera, fui! E aí